Vereadoras solicitam informações sobre demanda de exames de endoscopia. Deputada estadual visita o Legislativo de Itajaí e assiste a sessão ordinária. Conselheiros do Comusa tomam posse e elegem nova diretoria. Servidores municipais têm capacitação para o combate ao racismo e à xenofobia. 14 de abril de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. Depois que a Prefeitura de Itajaí anunciou a liberação para o trânsito das novas alças de retornos no trevo da rodovia Jorge Lacerda com a BR-101, a Autopista Litoral Sul fechou os locais com cones para impedir a passagem de veículos. De acordo com a concessionária, o fechamento foi realizado porque ainda falta a execução da sinalização e das calhas para a condução da água da chuva. As alças de retorno haviam sido liberadas há cerca de duas semanas. Antes da decisão da concessionária, a equipe da TV Câmara foi conferir como estava o trânsito com as alças em funcionamento. A estimativa da Secretaria de Obras é que durante a abertura as alças de retorno ajudaram a reduzir em cerca de 30% os congestionamentos no trevo. Mesmo que ainda faltem acabamentos, como sinalização, drenagem e ajardinamento, dá para se ver que o objetivo principal da construção das alças de retorno no trevo que liga a rodovia Jorge Lacerda com o bairro Cordeiros está dando resultado. As alças estão sendo usadas e ajudam a desafogar o cruzamento sob a BR-101. Em poucos minutos, contamos dezenas de caminhões, principalmente conteneiros, que utilizaram a alça vindos do norte para acessar as empresas estabelecidas ao longo da rua marginal. Já a outra alça de retorno, que traz os carros que vêm do sentido sul, tem possibilitado o trânsito livre aos moradores da região dos bairros Espinheiros e São Roque. A ideia das alças foi uma proposta nascida na Câmara de Vereadores, por meio do vereador Antônio Aldo da Silva. O vereador explica que o trabalho em prol da construção das alças teve início em setembro de 2014, quando ele aprovou um requerimento na Câmara, no qual relatava o alto número de acidentes e congestionamentos no local e pedia providências à concessionária Autopista e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. E começou esse trabalho indo à Brasília, cobrando, e estendeu-se até o ano de 2015, onde veio um comprometimento da Autopista Litoral fazer os projetos. A ANTT não disponibiliza recursos para o ano de 2015 e a Autopista também colocou que não poderia fazer porque não estava nos planos de recuperação das rodovias. Propus, então, uma reunião com o prefeito municipal de Itajaí para que o município, então, fizesse a obra. O prefeito nos atendeu, recebeu uma comissão de vereadores naquela casa, onde a gente, em uma conversa entre todos os vereadores, pudéssemos chegar a um consenso e o prefeito entendeu que seria super importante a construção daquelas alças. Para o vereador, a obra, que tem custo de cerca de 400 mil reais, é um investimento que trará muitos benefícios a quem utiliza o trevo. Pela mobilidade urbana que vai proporcionar aos caminhões de contêiner que vêm para a cidade, aos moradores, a quem usa aquele trevo ali, esses 400 mil reais é insignificante para um município que arrecada como o nosso. Então, me sinto feliz de ter contribuído nesse projeto, junto com outros vereadores nessa casa, porque é um coletivo. Eu fui o autor do projeto, da indicação, fui atrás, corri, busquei, mas eu divido esse mérito, essa conquista em nome dessa casa legislativa. Conforme a Secretaria de Obras, que executou a construção das alças, a finalização da obra deve acontecer até o final de abril. A Prefeitura de Itajaí realizou mais uma etapa do programa de capacitação dos servidores públicos municipais para o combate ao racismo e à xenofobia. A ação tratou da nova lei que inclui o quesito raça-cor nos cadastros do município e o impacto nas políticas públicas. O Dia Internacional contra a Discriminação Racial e Xenofobia, que ocorre em 21 de março, foi marcado em Itajaí por mais uma etapa da capacitação dos servidores públicos municipais sobre o tema. A iniciativa é da Secretaria de Relações Institucionais e Temáticas, em parceria com a Secretaria de Educação. Neste ano, além de falar sobre o combate à discriminação racial e de origem, a capacitação também serviu para explicar o teor da lei, recentemente aprovada pela Câmara, que inclui o quesito raça-cor nos cadastros do município e como a lei impacta as políticas públicas do município. O quesito cor vai nos poder caracterizar, do ponto de vista de todos os setores, deseducação, saúde, assistência social, enfim. Como é que a população, onde é que ela está? Quais as características dessa população e quais as políticas necessárias para poder enfrentar as desigualdades que isso se coloca? O que a gente pode pensar é que a reivindicação de que essa coleta se dê em todos os setores públicos, ela parte do movimento negro na medida em que o racismo vai produzir desigualdades e ao produzir desigualdades coloca grupos raciais em condições sociopolíticas diferenciadas. A orientadora também falou sobre o crescimento da xenofobia, que é a aversão aos estrangeiros, que vem crescendo em setores da sociedade brasileira. Conforme a estudiosa, em Itajaí, os haitianos, que têm se estabelecido na região em busca de trabalho, sofrem com a xenofobia aliada ao racismo. São duas as dimensões. Uma é a dimensão do Estado, que deve criar ou seguir as legislações nacionais e internacionais para acolher dignamente quem veio de fora. E uma situação particular é como que negros vindo de outros países, eles possam ser considerados como cidadãos, mas por que eles não o são? Porque o racismo existe e não considera negro nenhum do país na sua condição de cidadania e de ser satisfeito às suas necessidades. Durante a capacitação, também foi falado sobre o dia 21 de março, considerado o Dia Internacional de Luta contra o Racismo e a Xenofobia. Foi nesse dia, em 1960, que aconteceu o massacre de Sheperville, na África do Sul, que na época vivia o regime do Apartheid. Centenas de manifestantes se reuniram em Sheperville para um protesto contra a Lei do Passe, que obrigava os negros a portarem uma caderneta, no qual estavam escritos os locais onde lhes era permitido transitar. A reação da polícia ao protesto causou a morte de 69 pessoas. Por isso, a Organização das Nações Unidas escolheu a data como símbolo do combate à discriminação racial e à xenofobia. E você vai ver em instantes. Vereadoras solicitam informações sobre demanda de exames de endoscopia. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A vereadora Dúcia Amaral do PR conseguiu aprovar o requerimento 99-2016 com 17 votos favoráveis. No texto, a parlamentar pergunta ao prefeito se o município de Itajaí tem programado algum mutirão para diminuir a demanda reprimida de exames de endoscopia. Ela também questiona quais outras ações têm sido tomadas para diminuir esta demanda e quais são os prestadores de serviço do exame de endoscopia e os respectivos endereços. O deputado estadual Mário Marcondes, do PSDB, visitou a Câmara de Vereadores de Itajaí e assistiu à 18ª sessão ordinária. Na ocasião, o parlamentar conversou com a nossa equipe de reportagem. Como deputado, nós temos representado Santa Catarina por inteiro. Itajaí tem sido uma cidade dessa, que a gente tem representado com muita afinco, até porque nós estamos muito demandados por Itajaí lá. A classe política de Itajaí tem nos demandado bastante no gabinete e isso é bom. É bom a gente ser demandado, é bom a gente ser procurado, porque isso significa que a gente está dando retorno. Temos aqui participantes de alguns eventos aqui, a situação do porto de Itajaí. Então, voltar a Itajaí sempre é muito bom, falar de política em Itajaí sempre é muito bom e é um município que deve todo o nosso respeito na Assembleia Legislativa. Os novos membros do Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, o Comuza, tomaram posse neste mês. Na ocasião, os conselheiros elegeram a nova mesa diretora do Comuza para o bienio 2016-2017. A posse dos novos integrantes do Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, o Comuza, foi realizada na primeira reunião do mês de abril, no auditório da Secretaria de Educação. O presidente do Comuza, Plínio Silveira, destacou a união de conselheiros experientes e novatos para o bienio 2016-2017. É exatamente esse fator de renovação que enriquece o processo, porque necessariamente novas lideranças precisam surgir, novas pessoas comprometidas com o controle social precisam aparecer. E até por uma questão de determinismo legal, o Comuza, a cada eleição precisa se renovar em no mínimo 30%. Isso é um dispositivo interessante, na medida em que dá à sociedade a possibilidade de ver novas lideranças surgindo e novas concepções, novas avaliações, novas perspectivas sobre o sistema de saúde no município de Itajaí. E é interessante que haja essa mistura de gente que tem militância há mais tempo no controle social com aqueles que hoje chegam, porque eles conseguem, então, a gente consegue fazer essa transmissão da experiência. Na reunião, os conselheiros também elegeram a nova mesa diretora do Comuza. Duas chapas concorreram. O médico Plínio Silveira foi reconduzido à presidência do Conselho Municipal de Saúde. O resultado da eleição foi 15 votos a 12. O presidente reeleito destacou o significado do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele tem na saúde como valor principal, a saúde como direito. Então, ele é um sistema que vai, na verdade, na contracorrente de tudo que nós temos hoje no nosso sistema. Hoje, quando tudo é mercadoria, inclusive a própria saúde, o SUS diz não, saúde é direito. E se é direito, nós temos que tutelar sistemas de saúde, uma atenção primária, unidade de saúde, equipes de saúde da família que entendam desta maneira. Mas, sobretudo, conselheiros de saúde que entendam o SUS, a saúde como direito cidadão. Além do médico Plínio Silveira, na presidência, a nova mesa diretora do Comusa para o Bienio 2016-2017, conta com Paulo Roberto Schlemper, na vice-presidência, Lady Diana Caetano, na primeira secretaria, e Luísa Ana Klein, na segunda secretaria. O presidente do Comusa, Plínio Silveira, conversou com a nossa equipe sobre o trabalho que foi desenvolvido pelo Conselho Municipal de Saúde nos últimos dois anos. Embora o Conselho Municipal de Saúde não seja aquilo que nós gostaríamos que fosse, isto é, um espaço onde a sociedade toda pudesse estar presente e discutir, debater com a gente a saúde que nós queremos em Itajaí, nós conseguimos avançar. Em que sentido? Nós conseguimos, por exemplo, construir um plano municipal de saúde que contou com a participação de quase 300 pessoas, dentro de servidores, trabalhadores de saúde, representantes da gestão, representantes do Conselho Municipal de Saúde. Foi um plano municipal de saúde muito bem elaborado e pode, se for seguido à risca pelo gestor, dar resposta a boa parte daquilo que nós queremos para a saúde Itajaí. Nós conseguimos fazer com que dois grupos de trabalho funcionassem e fizessem um trabalho belíssimo. O primeiro dele foi o grupo de atenção básica, que percorreu todas as unidades de saúde do município e fez um levantamento realístico sobre a nossa estrutura, sobre os nossos processos de trabalho e sobre os resultados que nós estamos encontrando na nossa rede ambulatorial básica do município de Itajaí. E também conseguimos fazer com que um outro grupo de trabalho estudasse os nossos serviços de urgência e emergência, que são pontos críticos da atenção à saúde e que, por serem pontos críticos, é onde a gente morre ou se salva, esses serviços de urgência e emergência precisam necessariamente ter uma visão diferenciada, tanto do controle social quanto do gestor, no sentido de capacitar, de qualificar, de prestar uma assistência adequada à nossa comunidade. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã! Jornal da Câmara de Vereadores de Itajaí